Falando em eleição, gente, vamos lá, porque não tá fácil a caravana do Lula, nós temos há bastante tempo dizendo, estamos há bastante tempo dizendo aqui que tá sendo um fiasco atrás do outro, papapá, e o Lula tá levando uma sapatada atrás da outra. A recepção no Piauí não foi muito boa, não, ele foi recepcionado, põe o altidor aí, Andrezão, foi recepcionado, olha, com o reconhecimento, que ele é doutor, doutor em corrupção e lavagem de dinheiro, o hashtag Lula na cadeia, condenado, e isso deu o que falar, minha gente. Depois também tem o negócio do jantar, né, o PT vai realizar um jantar de adesão a simpatizantes amanhã em Teresina, também conhecido como sábado, né, em Teresina, os ingressos custam 300 mil reais. Nossa, tá carinho esse jantar, hein? 300 a mil reais, gente, conforme informou aí o próprio site que tá o Felipe, o antagonista. Dizem que o governador do Piauí, o índio, o índio, gente, isso aqui não é xingamento, o apelido dele é índio mesmo, né? Ele está atuando pra garantir que o evento não seja um fiasco. Vai pagar com dinheiro público, Elton Dias? O Lula vai participar do jantar, cuidado com as carteiras, viu, pessoal? Não leve a carteira, leve só seu ingresso, que pode ser muito perigoso. É a primeira vez que as pessoas vão pagar até milão pra jantar com um criminoso condenado à cadeia. Mil reais, como diz o nosso Tonhole. Mil reais! Ah, eu não sei falar essa língua. Mil reais! Mil reais! Mil reais! Mil reais! Mil reais pra jantar, comer lá o bode com o Lula, né? Então vai ter lá a buchada de bode com o Lula no Piauí. E o ex-presidente tem mania de twittar muito, né? Há dois dias ele deixou escapar acidentalmente, que está em campanha antecipada no Nordeste, aquilo que ele chamava de caravana. Tá aí, ó, gente, na campanha tá acontecendo uma coisa, nas cidades em que a gente nem tinha planejado parar, o pessoal vai pra estrada e pede pra eu falar. Eu quero dizer o seguinte, Filipe, vou passar a palavra pra vocês comentarem, mas eu quero dizer o seguinte, houve uma união de figuras de bem do Nordeste brasileiro pra esperar o Lula com o desagravo que ele merece, pra esperar o Lula com protestos, que pode acontecer em qualquer país democrático, né? Então, do mesmo jeito que tem lá a turma do pão com mortadela, que geralmente é paga pra puxar o saco do ex-presidente Lula, um grupo liderado, até o pessoal do Vem Pra Rua tava junto, mas um grupo liderado aí pela médica Adriana Souza, preparava a recepção e já iam levantar um pichuleco gigante. Essa mulher foi ameaçada por vereadores do PT, foi ameaçada por integrantes do Partido dos Trabalhadores, foi ameaçada por essa quadrilha que comanda o estado do Piauí, inclusive dizendo que fariam de tudo, perseguiriam ela, até mesmo dentro e fora do judiciário, perseguindo a Adriana Souza se houvesse qualquer, qualquer coisa que deixasse o Lula constrangido. Repito, a Adriana Souza é uma médica séria e ativista que saiu pras ruas durante muito tempo contra o projeto criminoso do poder e foi ameaçada sem o apoio da imprensa no Piauí. Então, eu vou dizer pra você, Adriana, não baixe a cabeça não, não baixe a espinha não, porque a gente tem que ficar de espinha ereta, coração tranquilo e continuar combatendo a corrupção.